Conversa com o meu povo Aqui nós experimentamos o gosto de ser igreja Quando nós compartilhamos as nossas preocupações, as nossas perguntas, os nossos assuntos de formação Conversa com o meu povo É uma ocasião privilegiada de catequese, de formação, que Nosso Senhor me oferece para estar com todas as comunidades, as paróquias, as famílias E também para chegar a outros lugares de dioceses diferentes, mas que também acolhem esta formação que nós colocamos à disposição Durante esses dias, eu tenho visitado várias paróquias, postes de sacerdotes, instalação de paróquias novas E quis comentar um pouco com você a respeito da realidade das paróquias E eu tomei alguns textos do documento de Aparecida como ponto de referência para a nossa conversa Entre as comunidades eclesiais, nas quais se formam os discípulos e missionários de Jesus Cristo As paróquias sobressaem Elas são células vivas da igreja São o lugar privilegiado no qual a maioria dos fiéis tem uma experiência concreta de Cristo E a experiência da comunhão eclesial As nossas paróquias são chamadas a ser casas e escolas de comunhão Mas elas precisam continuamente se renovar Por isso é necessário hoje uma corajosa ação renovadora das paróquias A fim de que elas sejam de verdade espaços da iniciação cristã Da educação e da celebração da fé Abertas à diversidade de carismas, de serviços e ministérios Organizadas de modo comunitário e responsável Integradoras de movimentos de apostolados já existentes Atentas à diversidade cultural de seus habitantes Abertas aos projetos pastorais e missionários supraparoquiais E também às realidades circundantes Tudo aquilo que está em torno da vida paroquial Daqui um apelo Todos os membros da comunidade paroquial Sintam-se responsáveis pela evangelização dos homens e mulheres em cada ambiente Onde você está, ali deve estar a igreja Saiba que o Espírito Santo Que atua em Jesus Cristo e também é enviado a todos A todos os cristãos Quando somos membros da comunidade de igreja Tem a sua ação Que não se limita ao âmbito individual Mas suscita comunidade, participação, responsabilidade Assim a tarefa missionária Se abre sempre às várias comunidades existentes Como aconteceu no Pentecostes Onde houve uma irrupção da vida da igreja A partir da ação do Espírito Santo Pois bem Esta renovação pedida das nossas paróquias Pede que ela se reorganize em suas estruturas Hoje nós sabemos que as paróquias Elas devem se transformar numa rede de comunidades e grupos Capazes de se articular Conseguindo que seus membros se sintam realmente discípulos E missionários de Jesus Cristo em comunhão Amanhã eu darei posse ao Padre Plínio Na paróquia do Menino Deus O Padre Jânio Pereira Foi nomeado diretor espiritual permanente Residente do seminário São sete comunidades A paróquia do Menino Deus em Marituba Tem a matriz A grande igreja de Marituba No centro da cidade E as várias comunidades O sacerdote Até agora O Padre Jame com o Padre José Maria Agora o Padre Plínio e o Padre José Maria O sacerdote tem que estar presente Visitando as comunidades Formando as pessoas Está presente Numa festividade Está presente Nas missas dominicais E daí por diante Os padres devem girar Para estar presentes em vários lugares A fim de que O povo de Deus As diversas comunidades Experimentem Esse ser missionários Uns com os outros A partir da paróquia É então necessário Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo O que ele fez O que ele ensinou Enquanto esteve entre nós Fisicamente Mas ele permanece Verdadeiramente presente entre nós A sua pessoa E a sua obra São a boa nova Da salvação Anunciada pelos ministros E testemunhas da palavra Que o Espírito Santo Desperta e inspira Como acenei A esta paróquia Na qual eu darei Posse amanhã Um novo paroco A palavra de Deus Acolhida Ela é portadora De salvação Ela revela O mistério de Deus Ela mostra A sua vontade Toda paróquia É chamada A ser o espaço Onde se recebe E se acolhe A palavra Onde se celebra Se expressa Na adoração Do corpo de Cristo E assim Ela se torna Uma fonte Do discipulado Missionário Para que todos Aprendam A ser missionários A própria Renovação Da paróquia Pede Que ela E os seus paroquianos Se deixem Iluminar De novo E sempre Cada vez mais Pela palavra De Deus Palavra que é viva E que é eficaz Mas as nossas paróquias Todas essas Que eu recordei Nos programas Recentes Elas Precisam Se tornar Missionárias Eu penso Numa coisa O número De católicos Que chegam A nossa Celebração Dominical É limitado Em relação Ao número De pessoas Que se professam Católicas Na nossa Arquidiocese No último censo Nós tivemos 73% Das pessoas Que se declararam Católicas Sabemos Que tem Um grupo Muito grande De pessoas Distanciadas Assim Também Muitas Pessoas Que não Conhecem A Jesus Cristo Por isso A renovação Missionária Das paróquias Se impõe Tanto na evangelização Das grandes cidades Como as nossas Como no mundo rural Pensemos em todo O interior Do estado Do Pará E isto Pede Imaginação Criatividade Para chegar Às multidões Que desejam O evangelho De Jesus Cristo É urgente No ambiente De cidade Em que vivemos A criação De novas Estruturas Pastorais Comunidades Setores De pastoral Áreas Missionárias Justamente Justamente Porque Muitas Dessas Estruturas Que temos Nasceram Em outras Épocas E que Eram feitas Para responder A necessidade De outro tipo Especialmente No ambiente Rural Os melhores Esforços Das nossas Paróquias Em nosso Tempo Devem estar Na convocação E na Formação De missionários Leigos Daí a importância Do nosso projeto Igreja de Belém Em Missão Só através Da multiplicação Destes missionários Nós poderemos Chegar A responder Às exigências Missionárias Do nosso Tempo É muito Importante Recordar Para a gente Não fazer Confusão Que o primeiro Campo Específico Da atividade Evangelizadora Dos leigos É o complexo Mundo Do trabalho Da cultura Das ciências Das artes Da política Dos meios De comunicação Onde os leigos Precisam estar presentes Pensemos na economia Pensemos nas esferas Da família Da educação Da vida profissional Sobretudo Em ambientes Onde a igreja Se faz presente Somente Pelos leigos E leigas Onde o sacerdote Normalmente Não participa Mas você Que é leigo E leiga Está presente ali E os seus critérios De vivência Do evangelho Os seus critérios De prática Da palavra De Deus É que Serão Esta presença Missionária O que importa É que você E eu Nós todos As nossas paróquias Assumamos A responsabilidade Por isso Seguindo o exemplo Da primeira comunidade cristã A comunidade paroquial Que se reúne Para partir O pão Da palavra E da eucaristia Para perseverar Na formação Na catequese Na prática Dos sacramentos E na caridade Precisa encontrar Sempre Que na celebração Da eucaristia Ela renova Sua vida em Cristo E a partir Dessa fonte Ela vai se espalhando A eucaristia Na qual se fortalece A comunidade Dos discípulos É para a paróquia Uma escola De vida cristã Na celebração Da missa Juntamente Com a adoração Eucarística E com a prática Do sacramento Da reconciliação Para comungar Dignamente Os membros Da paróquia São preparados Para dar frutos Permanentes De caridade De reconciliação E de justiça Para a vida Do mundo A eucaristia Fonte Ponto alto Da vida cristã Faz com que Nossas paróquias Sejam comunidades Eucarísticas Que vivem Sacramentalmente O encontro Com Cristo Salvador Mas não é só Na eucaristia Nós celebramos Com alegria No batismo A incorporação De um novo membro A Cristo E ao seu corpo Que é a igreja A confirmação A perfeição Do caráter Batismal E o fortalecimento Da pertença Eclesial É um adorrecimento Apostólico No sacramento Da penitência Ou da reconciliação A conversão A conversão Que todos Necessitamos Para combater O pecado Que nos faz Incoerentes Com os compromissos Do nosso batismo Não são dos enfermos O sentido evangélico Dos membros Da comunidade Que estão doentes Ou em perigo De morte Lembremos Que nessa semana Celebraremos A jornada Mundial Do enfermo No sacramento Da ordem Os outros dois Sacramentos sociais O da ordem O dom Do ministério Apostólico Que continua sendo Exercido na igreja Para o serviço Pastoral De todos os fiéis E no matrimônio O amor Entre o casal Que como graça De Deus Germina e cresce Até a maturidade Tornando efetiva Na vida cotidiana A doação total Que mutuamente Fizeram Ao se casarem Daqui Querido irmão Querida irmã O convite É que você participe Dessa renovação Da vida paroquial Que você Se envolva Conosco E se eu estou Pondo em relevo Nesses dias Várias realidades Paroquiais Também é pelo Empolgamento Que sinto Porque nós estamos Vivendo o retiro Dos nossos padres Amanhã teremos Uma reunião Dos padres E também os diáconos Lá na Mariápolis Glória Em Benevides É o início Do ano pastoral É o impulso É a força Para que todos nós Coloquemos o melhor De nós mesmos Para construir a vida Da igreja Permaneça conosco Porque daqui a pouco Continua a nossa conversa Com o diálogo Através das perguntas Que as pessoas Nos enviam Conversa com o meu povo Aqui estamos Nesta alegria De colocar a vida Da igreja Diante de todas as pessoas Vocês sabem que É um risco Muito grande Porque Como pastor Da igreja Como bispo Eu também Me exponho Ao ter contato Com todas as pessoas Todos os que têm Contato com os meios De comunicação Rádio Televisão Jornal Tantas entrevistas Que a gente dá Também as ideias Que correm na internet Nas redes sociais Você sabe Que nem sempre Nós somos vistos Com o devido respeito Com a devida caridade E também Infelizmente A nossa sociedade Ela faz correr Em muitas coisas Que são extremamente Primárias Rasteiras E tantas vezes Prejudiciais Em tantos meios De comunicação O nosso esforço É para que Os nossos meios De comunicação Não se deixem Levar Pelas tentações De divisão De intriga Porque sabemos Que Haveremos de estar Muito atentos Eu tenho um relacionamento Muito respeitoso Com os diversos Meios de comunicação Nas entrevistas No diálogo Com as pessoas Mas várias vezes Eu tive que dizer A profissionais De meios de comunicação Que é necessário Também que se respeite A posição A presença Da igreja E a liberdade Dela se manifestar E agir Como percebe Que é o jeito Que é o jeito Mais correto Eu faço Uma brincadeira Com as pessoas As máquinas Fotográficas São excelentes Para estabelecer Comunicação São meios De comunicação Mal utilizadas Eu vejo Como acontece Às vezes Em lugares Em que Eu me encontro Eu tenho Hora que preciso Pedir Por favor Vamos conversar Um pouco Porque Podem fazer Mil fotografias Mas quando Pedem para fazer As poses Eu tenho A dificuldade De fazer O que é mais importante Que é conversar Com as pessoas Só para dizer Isso com uma Intenção retíssima Que as pessoas fazem Não posso dizer Que em todos Os meios De comunicação Em todas As ideias As coisas Que são postadas Nas redes sociais Onde você Percebe Que ali existe Realmente A tentação E as pessoas Caem nessa tentação E se tornam Instrumentos De divisão Não posso dizer Que As coisas Que se Dizem Que saem Às vezes Em notas Na nossa imprensa Que correspondam Sempre À verdade Às vezes São especulações E posso dizer Que muitas Vezes Fazem Mal A tanta Gente Porque criam Uma insegurança No trabalho Criam Um trato Difícil Entre as Pessoas Notícias Recentes A respeito Dos bispos Que correram Nos meios De comunicação Realmente Fizeram Muito mal Porque criam Uma instabilidade E onde a gente Vê que as coisas Não são feitas Para construir Assim como Coisas postadas Em redes sociais Sabem que Já se destruiu Neste mundo A fama De muita gente De muita gente E talvez Talvez seja interessante As pessoas De boa vontade É claro Nem todos São de boa vontade Mas as pessoas De boa vontade Talvez podiam aproveitar Um pouquinho Para rever A sua maneira De usar tantos E importantes Meios de comunicação Que existem A nossa disposição Para que Nós Sirvamos ao bem E a verdade A sinceridade Ao coração aberto Posso dizer-lhes Que esta é a intenção Nossa Da vida da igreja Da arquidiocese Da fundação Nazaré de comunicação Todos os instrumentos De apostolado Que nós temos Eu posso testemunhar Que existe Muito esforço Esforço sério E reto Mas Às vezes A gente destrói Às vezes Se faz muito mal Nesses dias Especulações Que saíram Observações A respeito De Dom Teodoro A meu respeito Especulações De tantas coisas Que vão Na cabeça Das pessoas Que não tem Nenhum Fundamento Na realidade Só para dar Exemplo De nós Bispos Como nós Muitas vezes Somos tocados Indevidamente E Não gostamos E não vamos Entrar Em polêmicas Abertas Na sociedade Mas talvez Encontrando gente De boa vontade Em vários Campos Da sociedade A essas pessoas Pelo menos De boa vontade Eu posso Fazer um apelo De fazer um pouquinho De revisão Das coisas Que são colocadas Nos grandes meios E também Nas chamadas Redes sociais Hoje Que podem construir Muito Mas infelizmente Tem destruído Muito vidas De pessoas Com desrespeito Profundo E desrespeito Às pessoas E à verdade Portanto Eu Muita gente Vai entender Aquilo que eu estou Dizendo Porque Eu quero tocar Na consciência Das pessoas Para que elas Reflitam A respeito De coisas Que acontecem Em nossa sociedade Precisamos Precisamos Crescer Ser mais Maduros Ser mais Autênticos Coragem De sair Do anonimato Para construir E não Para destruir Mas Coisa bonita É a gente Ter perguntas Diálogo Com tanta gente Como aliás Os bispos E todos os instrumentos De igreja Temos feito Uma dessas possibilidades São as perguntas Como aquelas Que nós ouviríamos Agora Cláudio Cavalcante Que quis fazer Mais do que Uma pergunta Um pedido Vamos ouvi-lo Eu queria que o senhor Arrumasse Se fosse de coração Mesmo Que eu sei que o senhor É religioso É bom É bondoso Se arrumasse para nós Para o deficiente Um encontro Entre os deficientes E o senhor Para ver Cada Cada coisa Que o Itaú Passa Todinha nas ruas Então Eu queria que tivesse Um grupo de pessoas Que ajudasse também Não só eu Mas ajudasse Ele levar eles Para saber O que eles passam Muito obrigado Cláudio Pela sua palavra E pelo seu apelo Veja só A igreja católica Tem uma presença Muito forte Dentro de Poucos dias Nós estaremos Participando Da abertura Da campanha Da fraternidade 2012 Que trata Do assunto Da saúde pública E você Até pela experiência Pessoal Sabe Como esse assunto É importante Depois de amanhã Nós teremos As nove horas Da manhã No dia Mundial do enfermo A Santa Missa Será presidida Pelo nosso Vigário-geral Com o senhor Marcelino Que viveu Uma experiência Muito forte Da enfermidade E que vence Que é uma figura Realmente De grande porte Um dos sacerdotes Mais significativos Por isso é meu Vigário-geral Em nossa Arquidiocese De Belém Ele presidirá A missa E levará Também A sua Experiência Pessoal Cláudio Eu concordo Com você Que precisa ser Feito Muito 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 Pelos deficientes Daqui a alguns Dias Nós abriremos A campanha Da fraternidade Lá em Marituba Naquela Magnífica Obra Dos pobres Servos Da divina Providência Teremos A Santa Missa No hospital Depois faremos Uma caminhada Até o abrigo João Paulo II Passaremos Pelo ambulatório Só para dizer Ali O trabalho Que é feito Com os enfermos Em geral O trabalho Com os Ansenianos Ali É uma das Presenças Nossas De igreja Mais significativas Nessa direção Concordo Com você Que precisamos Fazer muito mais No final do ano Eu visitei Uma casa Que hoje Está entregue Também aos pobres Servos Onde Ali São Crianças Deficientes Situações Extremamente Delicadas Ali a igreja Está presente A casa Da misericórdia Aí no comércio Que há um grupo Da espiritualidade Da misericórdia Da divina misericórdia Acompanhando E recebendo As pessoas Que moram Na rua Pensemos Na missão Belém Pensemos Na fraternidade O caminho E daí Por diante Uma série De presenças Da parte Da igreja Pensemos Na presença Bem católica Bem explícita Inclusive Com uma Capela Com o Santíssimo Sacramento Esse grupo Que Dá apoio Ligado Especialmente Ali a quem Está no Filhoiola O esforço Que nós Fazemos Para estarmos Presentes Nos hospitais Talvez Vale aqui Também Um apelo Muitos hospitais Recebem bem Os nossos sacerdotes Em alguns Hospitais As pessoas Responsáveis Querem privar Os enfermos Do atendimento A que tem direito Inclusive Atendimento religioso Da parte Dos sacerdotes É claro Que a pessoa Que é de outro Grupo religioso Tem também Os seus direitos Mas nós Temos insistido Para que possamos Dar assistência Religiosa Agora Cláudio Você fala Da formação Religiosa Do atendimento As pessoas Com deficiência Nós já temos Feito muito Mas Concordo com você Que precisamos Fazer muito mais E espero Que a campanha Da fraternidade Que começa Na quarta-feira De cinzas Nos ajude A responder Eu não tenho As respostas Prontas Para você Agora Mas temos O desejo De responder A este A este Anseio No qual Você tem Toda razão Muito obrigado Pela sua palavra Porque nos desperta Mais e mais Agora Nesta Próxima abertura Da campanha Da fraternidade Vamos ouvir A pergunta De José Roberto Dom Alberto Taveira Correia Eu sou de Capanema E assisto Frequentemente O seu programa E a pergunta Que eu quero fazer É que eu observo E eu até gostaria De saber Do senhor Sobre a caridade A igreja fala Muito em caridade E eu sinto assim Uma necessidade De caridade Ainda mais Para com as pessoas Necessitadas Muito obrigado José Roberto Até porque A sua pergunta Nos leva A continuar A indicações Que começamos A dar Para o Cláudio Cavalcante A nossa Caritas Arquidiocesana Ela tem A responsabilidade De levar Para frente O serviço Da caridade Pensemos Em tudo aquilo Que se faz Pela população Ribeirinha Pensemos Na casa Que começa A ser construída Agora Para as mães Em risco De aborto Pensemos Na atividade Que a Caritas Fez Ligada ao Natal E uma série De outras atividades Aqui nós temos Um atendimento Das pessoas Que procuram A Caritas Para fazer O levantamento Da situação A ajuda Que precisa ser dada Isso tem acontecido Com muita clareza Existem muitas Obras sociais Em nossas paróquias Que me deixam Impressionado Quantas paróquias Tem algum serviço Muito sério Na linha Da caridade A sopa O atendimento Os bazares Que se fazem Para roupa Para não sei Quanta coisa Realmente É impressionante O quanto Se faz Na caridade Agora Estaremos Sempre Correndo Atrás Para fazer Mais José Roberto Eu lhe agradeço Porque a sua palavra É um estímulo Muito forte Afim de que nós Cresçamos Afim de que Expressemos Cada vez mais Essa dimensão Da caridade É a nossa vocação É o nosso desejo E a sua palavra Nos leva A ser cada dia Melhores Temos a consciência Clara De que não temos As condições Para resolver Todos os problemas Eu Você Não é da nossa Arquidiocese Mas eu posso dizer Que na nossa Arquidiocese Alguma expressão De organização Da caridade Existe Em todas As nossas 73 paróquias Além dos movimentos Das novas comunidades Das associações E de outras estruturas De igreja Que certamente Estão fazendo Muito nessa dimensão Da caridade E aperfeiçoando-nos Cada vez mais Eu agradeço O seu estímulo Para que Nós Não nos detenhamos E não paremos Naquilo que já existe Abenção para todos vocês Com muito carinho Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém